Chorou Madureira, chorou Irajá, Salveiro Mangueira, Bavela, Portela e Cato de Sá Chorou Violeta, e um ano de caro, quando Paulo foi pra nunca mais voltar Toda cidade sentiu, o São Corim parou, quando Paulo da Portela foi embora A união das histórias, juntos fechando os motores E hoje Paulo cruz, ainda hoje chora, chora Chorou Madureira, chorou Irajá, Salveiro Mangueira, Bavela, Portela e Cato de Sá Chorou Violeta, pode avisar, hoje Paulo foi pra nunca mais voltar Música 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 Música